Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e estou de volta com mais um vídeo no canal Oh yeah! Só para terem noção, eu tive que pôr 3 cartões de memória na minha câmera para isso poder finalmente gravar, porque vocês já sabem, já tenho dito os meus filhos que eu tenho gravado com um assistente, um programa assistente da Canon que dá para ver o que é que eu estou a gravar, por isso é que vai sempre para ali e tipo, ele não estava a dar para eu gravar, e tipo, estava a se pensar ué, porque é só tipo, 11 e meia da noite e tal, e já e hoje também não era o dia em que eu dava muito, muito gravar, mas tipo, já eu tive que puxar um bocadinho a vontade e a paciência e já nem sei o que eu estou a dizer, mas já para poder gravar vídeos, ou vídeo para vocês, porque eu os tenho dado super ausente no canal e pronto, não era a minha intenção estar usando o canal, óbvio, mas tem acontecido algumas coisas e coisas que eu não vou abordar neste vídeo, obviamente, mas pronto, normalmente quando eu estou afastada do canal é porque eu tenho uma razão muito forte para o fazer, para eu estar afastada e acreditem que esta razão é provavelmente das mais fortes que eu tenho tido até agora e tem sido mesmo muito chato e talvez eu fale disso nos próximos vídeos mas tem sido incrívelmente chato, não só para o YouTube, mas em geral mas pronto, tipo, já isto que acabou de ficar um bocado emocional o vídeo de hoje vai ser um pequeno update de como é que tem estado a acontecer comigo neste caso como podem ver, eu estou loira, caso não tenha reparado eu acho que já falei disto no vídeo anterior mas se não falei, here you go, I'm blonde Blondes have more fun Right? I don't think so Outra novidade que eu estou tipo, ué, contente é que recebi uma pena natal que eu precisava, ué e que é o meu novo bebê Oh, sorry eu não quero atingir a luz senão você vai ficar um bocado seco mas este é o meu novo bebê e é um Aço Zenfone 4 max 5,2 pulgadas eu, se quiserem, posso fazer um vídeo sobre o meu telemóvel tipo, dizer-vos as características ele é muito bom, até agora estou a adorar e a precisava mesmo de substituí-lo porque o que eu tinha anterior, um Ico Pulp teve um pequeno problema que sonou um grande problema e eu tive mesmo que substituir o meu telemóvel e pronto teve que crescer e encontrei as Tassos em promoção na Rádio Popular por menos 50€ da surpresa original o que foi muito bom e o que me fez logo dizer a minha mãe tipo, mãe bora, é agora minha mãe conhece-me e ela sabe tipo, se eu vejo uma promoção numa cena que eu quero é muito difícil a resistir por isso a gente teve que comprar até um móvel logo tipo, no momento é isso adoro o telemóvel até agora se quiserem como estava a dizer, se quiserem que eu faça tipo uma view e tipo, dizer as características para o caso de vocês estarem decididos também comprar um telemóvel eu posso fazer um vídeo deixem só um comentário aí abaixo a dizer que se quiserem ou não então e outra novidade muito grande que eu agora acabei de perceber que eu me esqueci de trazer a porcaria ok a porcaria do papel eu vou colocar o papel, dei-me só tipo um segundo ok aqui estou de volta então basicamente o a grande novidade que eu tenho também é muito grande para mim e pronto assim em geral e porquê que eu já estou a mostrar isto? assim em geral é que eu finalmente tenho a carta isto é a minha licença tchau 3 páginas olá uma página sozinha tipo, estás aprovada bichas mas eu finalmente tenho a carta eu passei no exame de condução dia 21 de dezembro exato dia 21 de dezembro ou seja, foram poucos dias antes do natal e foi tipo a melhor perenda natal antecipada e é só o que vos digo desde ai que tenho conduzido imenso imenso, não, mentira eu tenho conduzido dia 5 dia não, dia 5 dia não mas é porque a minha mãe não me deseja ela gosta muito de conduzir porque ela tipo como trabalha fora e onde ela trabalha não me deixa conduzir ela gosta de conduzir com um taco a Portugal então tipo eu quero conduzir mãe deixa-me conduzir eu tenho realmente a carta mas já quem sabe no futuro eu possa conduzir o carro uma pai talvez não mas é isso são tipo quantas novidades eu já disse telemóvel carta não sei mas pronto isso são basicamente as cenas que têm acontecido na minha vida que são assim major tipo big deal e tipo eu sei que devia partilhar com vocês visto que eu tenho dado um pouco de apresenta do canal e espero que vocês tenham gostado deste pequeno update da minha vida e tipo do que tem acontecido e espero que estejam também a tirar a carta e se tiverem olha o sorte a sério o mais interessante é tipo vocês treçarem-se a vocês próprios porque é bem chill e tipo vocês conseguem tipo pensem só que vocês sabem tudo e tipo vocês sabem o código tipo vocês sabem o que vocês vão passar e tipo é na boa mas acho que é isso pessoal por isso não sabem as cenas do habitual metam tipo like alguns aqui I don't know like no videos ou não metam like se não gostaram I don't know it's up to you vossa opinião é livre amigos subscrevam tipo se não ainda não são subscritos vocês iam ser subscritos obviamente mas se não são subscritos it's ok podem sempre continuar não subscritos e esta frase acaba de fazer pouco sentido mas yeah pretty much you know estão a ver o que é um random eu estou cada vez mais tipo porque é que as pessoas ainda me perguntam porque é que o teu canal se chama random selfie bitch I'm random mas já já sabem então gosto se gostaram metam não gosto se não gostaram o hate também é bem vindo I don't know subscrevam se querem ver mais eu vou mesmo tentar deixar por menos 2 ou 3 videos por mês se conseguirem e olhem se quiserem ver um video meu com zero assim tipo you know tipo carpool karaoke só que não soubesse-me a cantar ah you know digam ai nos comentários e tal e tipo uma gaja tenta tratar disso e tal pra vocês pronto mas é a pessoal pretty much é isso espero que vocês tenham gostado deste video e espero que continuem desse lado para continuar a ver mais videos meus e beijinhos adios bye